Quinta-feira, dia 15 de junho, o Museu de Arte da UFPR inaugurou a exposição Elas no Musa, apontamentos e pesquisas sobre artistas mulheres no acervo. Com a curadoria de Dulce Ozinski e Stephanie Batista, a exposição é a primeira de longa duração no Musa desde o início da pandemia, sendo realizada até 2025. A iniciativa busca analisar e discutir a representatividade feminina no Museu de Arte da UFPR. Entendendo quais são as formas de ingresso de trabalho de autoria feminina no acervo e explorando a diversidade na origem das artistas e nas linguagens usadas por elas. É uma exposição que nasce, que cresce a partir da ideia que a gente precisa investigar esse lugar, essa representatividade das mulheres nos acervos dos museus de arte aqui em Curitiba e aqui especificamente no nosso show doc, nosso museu universitário, o Musa. E essa ideia, então, vem das minhas disciplinas de pesquisa sobre a representatividade das mulheres. Também foi já uma ideia museóloga Lidiane e aí quando chegou o convite para mim, junto com a Dulce Ozinski, que recendeu, aliás, esse convite para mim, a gente disse, não, é agora. Para as fundadoras do Musa, o evento reforçou o papel do museu como um espaço de estudo e pesquisa para artistas. Porque é um museu, desde o início, dedicado a ser um laboratório de arte e voltado fundamentalmente para a pesquisa, pensando nos estudantes, os próprios professores, funcionários, etc. E agora, percebendo todas as exposições que estão acontecendo, sobretudo essa, que são reflexos das pesquisas dos professores, sobre a questão mesmo da presença feminina nos museus e aqui, no nosso museu, eu acho que isso aí só mostra como deu certo a nossa proposta. Foi um grande prazer, principalmente, participar do projeto com as pessoas, com essas mulheres tão poderosas, desde a Lidiane, que é a museóloga, a Stephanie, minha colega na curadoria, mas todo o grupo de pesquisadoras, alunas pesquisadoras e as próprias artistas. Então, acho que foi muito prazeroso, principalmente porque eu participei do processo de constituição do museu há 21 anos atrás. A exposição é uma oportunidade de destacar e valorizar não apenas os trabalhos artísticos femininos, mas também um conhecimento passado entre gerações. Estou muito feliz de estar com um deles aqui, porque realmente é uma exposição sobre elas, sobre as mulheres. E vem nesse bordado, nesse crochê, todos esses conhecimentos ancestrais de família, de avós, de tias, mães. Então, essa obra estar aqui, realmente, eu estou muito feliz quando eles falaram da musa. Eu me sinto hoje, então, a musa e essas mulheres todas que me inspiram com esses bordados, com essa construção, são as minhas musas, as minhas ancestrais. Então, é emocionante. Obrigado. 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 Obrigado.